E colocando essas questões e lendo vários autores, consultando vários documentos, eu me lembro, lembrando aquela frase do Franzina sobre o trabalho, eu me lembro que memória pode fazer parte da história dependendo de como nós fixamos como memória. E o Walter Benjamin já dizia que fica na memória aquilo que significa. E lembro muito bem, uma vez, a minha mãe disse que o meu avô, disse ao pai da minha mãe que, já que a sua filha mais velha casou no Brasil, já que o seu filho mais velho morreu no Brasil, já que você se tornou proprietário, pequeno proprietário, está na hora de você fazer parte da terra do Brasil. Eu acho essa frase dita por um imigrante para um filho de imigrante tem significado simbólico fortíssimo. O imigrante deixa de ser imigrante quando adquire cidadania. E o imigrante se torna cidadão através da propriedade da terra, através da propriedade de uma determinada profissão, através de um conjunto de mitos e culturas reais ou imaginários que, dentro de uma trajetória histórica, eles constroem. Quando chegar cinco minutos de minha vida, que eu vou apresentar o arquivo, porque a minha memória, como fiz várias anotações, ela vai, segundo um certo fluxo entre a razão e a emoção. Eu me lembro que, na hora, no ano do centenário da imigração japonesa, um jornalista, entrevistando uma velha senhora japonesa de 90 anos, o jornalista perguntou, qual é a sua pátria? E ela respondeu, a minha pátria é onde eu moro. A minha pátria é onde eu eduquei os meus filhos. E, portanto, o imigrante de um átomos, sem lugar, consegue construir também uma pátria. E, portanto, consegue construir um espaço onde ele possa dizer, não, essa é minha terra, essa é minha propriedade, esse é o lugar onde eu trabalho, esse é o lugar onde, através do trabalho, construir, junto com a minha família, com os vizinhos e com outros vizinhos, uma forma de convivência e, portanto, um modo de agir, um modo de pensar, que, em última instância, acaba se configurando numa cultura que não é nem a cultura do imigrante, mas é a cultura dentro daquela pátria em que ele é aceito como um membro daquela pátria e, portanto, como um membro daquela estrutura social, daquela estrutura cultural, daquela estrutura econômica, com um conjunto de valores simbólicos. É por isso que o imigrante, e eu vou terminar a entrar na parte do arquivo, valoriza e valoriza de uma forma intensa a educação. E a Maria tem um estudo comparado entre os imigrantes. O que tinha maior nível de educação formal eram os alemães, depois vinham os italianos, o que tinha menos nível de educação formal eram os espanhóis. Eu peço desculpa aos colegas urbanistas espanhóis, mas a minha mãe era analfabeta. E, por isso, eu não me sinto desvalorizado nisso, porque eram condições daquela estrutura social e, segundo o livro da Marília, sobre a imigração espanhola, os espanhóis tiveram uma inserção extremamente precária na estrutura do mercado de trabalho e, talvez, os imigrantes espanhóis foram os primeiros trabalhadores informais que, de uma forma ou de outra, viveram no espaço metropolitano paulista. Agora eu vou passar uma série de transparências. Eu também gostaria de agradecer à professora Marília e ao Gustavo, meu aluno de doutorado, que ajudaram a montar esse poema. Então, vamos passar para lá. Aí dá um resumo da descrição geral do que é Histórias Migrantes. E eu não vou ler porque esse projeto está disponível. Eu creio que a FUT vai colocar no site. Então, ela parte... Eu creio eu, sem querer ser pretencioso, e que esse conjunto de reflexões que eu fiz cabe perfeitamente nesse resumo e descrição geral. Porque o Brasil também tinha uma estrutura colonial e neocolonial onde o moderno se alimentava do arcaico e o arcaico se alimentava do moderno. E muitos imigrantes fizeram o trabalho quase de ser vindo que será. Vamos para... Sobre o projeto, eu não consigo ler, e pergunto se chega a ver. Você me desculpe, eu me desculpe. Esse projeto, na verdade, é um projeto que está dentro da estrutura do ler e nós já temos uma série de tratativas com arquivo do Estado de São Paulo, Memorial do Imigrante, Instituto Cultural Ítalo-Grasileiro, Instituto Italiano de Cultura. E nós temos já articulações com a Universidade de Gênova, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. E estamos tentando finalizar um conjunto de articulações com a Fundação Japão, Museu da Imigração Japonesa e com algumas universidades da Espanha, da Itália, de Portugal e também com universidades latino-americanas. Ela tem como objetivo envolver vários projetos de pesquisa feitos no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina, na Europa, na Ásia e em outros lugares. Ela procura catalogar e inventariar as fontes documentais, organizando-as em uma base de dados. Eu, na verdade, não costumo usar point-point, eu estou me ressocializando porque o mundo é moderno. Existe o professor use de equipamentos modernos. Eu sou professor de um outro tipo de época que eu tentei fazer na minha primeira parte, não sei se foi bem sucedido. constituindo um arquivo virtual de histórias imigrantes capazes de abrigar documentos representativos de trajetórias dos grupos e assim por diante. Criar um portal eletrônico com a finalidade de divulgar as pesquisas e as atividades desenvolvidas pelos pesquisadores como publicações seminários. Esse seminário está dentro desse projeto graças à grande capacidade de criatividade e de organização da professora Tuti Carneiro, o próximo painel, o próximo painel. Ela tem um objetivo a partir do portal construir uma rede internacional de pesquisadores sobre migrações para o Brasil, no Brasil e assim por diante. e publicar uma coletânea de monografias. Todos vocês que viram, nós já publicamos várias, seis coletâneas de livros sobre imigrantes baseados em pesquisas extremamente originais e no caso de Pitota, Brasileiro Filho de Migrante. O livro sobre a história da imigração japonesa é considerado como um dos melhores livros sobre a história da imigração japonesa publicada no Brasil. Mérito da TUT, da Marcia e o Mitakehuchi que foram as organizadoras e por isso faço homenagem à Marcia e o Mitakehuchi que faleceu o ano passado. E o arquivo virtual é constituído com uma parte sobre a imprensa migrante. aí o Crote e vários outros colegas e a Marília que trabalha com o Diário Espanhol, o Crote que trabalha com os jornais Fanfula, a Miriam e outros vão ajudar a construir exatamente essa parte da imprensa migrante. Ela não é só sobre a Espanha e a Itália, mas também sobre o Japão, sobre a Alemanha e vários outros países. E nós temos com essa palavra bonita a viagem das palavras, sugestão da Maria Luísa de Carneiro, fazer com que através das cartas, através daquilo que pertence ao mundo privado, aquilo que pertence à intimidade familiar, também tentar reconstruir um pouco o cotidiano dessas famílias e um conjunto de aflições, felicidades e outros tipos de manifestações extremamente subjetivas que ocorrem na esfera privada. Do Grote. Sim, do Grote. Eu, como entrei no projeto, com o projeto em andamento, eu não saberia designar exatamente quem contribuiu em que parte e assim por diante. e tem essa parte de Vozes Migrantes que é exatamente vários depoimentos, depoimentos gravados, depoimentos horários que vão fazer parte desse arquivo. E nós temos aqui a Biblioteca Virtual que é um conjunto de pesquisas e projetos já realizados. A galeria de imagens, nós vamos aproveitar as várias imagens iconográficas. Esse seminário já deu um exemplo de como a iconografia é extremamente útil para reconstruir a realidade da vida imigrante através de outros instrumentos metodológicos e tecnológicos e assim por diante. Vai se trabalhar com fotografias, com charges, com vários outros tipos de imagens políticas, religiosas e não-religiosas e assim por diante. Esse é um exemplo de um diário espanhol e de como certas notícias aparecem no diário espanhol e a Marília fez um levantamento primoroso sobre os espanhóis em São Paulo. O arquivo está dentro da estrutura do LER e ela é financiado pela PAPESC. Vamos quando o tempo está esgotando, né? Aqui tem a equipe de pesquisadores. Eu não vou nomear, eu vou simplesmente dizer que tem a professora Tutti que, na verdade, ela não aparece como coordenadora, eu apareço como coordenador, mas ela é a nossa coordenadora e com muita capacidade de criatividade e intensidade acadêmica. E aí são os livros publicados, né? Em defesa da raça, extremamente sui gêneris, né? O outro livro é a história do trabalho e histórias da imigração, Taya Tutti, está o Franzina, que é um grande historiador da imigração, o Crote e assim por ter. A Imigração e Revolução dos Lituanos, coloneses e russos e o professor Zen, ontem, fez uma exposição já avançando nessa pesquisa. Nós temos também os imigrantes espanhóis, que eu acabei de dizer, eu li, eu achei o levantamento documental primoroso. Nós temos também braços de sangue, privilégios e intolerância à imigração portuguesa no Brasil e nós, creio eu, vamos ter também colaborações de universidades portuguesas para a montagem desse arquivo. Esse livro, Imigrantes Japoneses do Brasil, Trajetória, Imaginar e Memória, já é um livro de referência e tem dezenas e dezenas de colaboradores de todo o Brasil mapeando praticamente toda a imigração japonesa em todos os seus aspectos. Obrigado. Era isso que eu queria apresentar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.